Dunkirk, o pior filme do Nolan, ou é só o filme menos emocional, David? Olá, seja bem-vindo ao Conacine. Meu nome é Fernando Imperato, eu sou crítico-cinema, fundador do Conacine, e hoje eu quero falar sobre Dunkirk. Você talvez tenha assistido o meu vlog que tá aqui, em que eu falo, eu vou assistir Dunkirk, que tô felizão e tal, porque eu assisti um filme do Nolan, e eu saio do vlog tristão e achando o pior filme do Nolan de todos os tempos, certo? Agora vai aqui o que eu acho a minha crítica, e o Nolan, a gente tem uma relação com ele um pouco diferente até, porque, não diferente, é que a gente tem um vídeo sobre Interestelar, que lá no canal dos Mãos Companheiros, vou deixar o vídeo linkado aqui, que é o nosso vídeo mais famoso lá do canal, tem mais de 50 mil visualizações, 60 mil, sei lá, e as pessoas gostaram muito desse vídeo, né, porque é um vídeo que explica muita coisa que a maioria das pessoas não entendeu, inclusive muitos críticos acabaram não entendendo sobre o filme, e a gente fez uma análise bacana, o pessoal gostou bastante, e isso meio que virou uma marca nossa de falar dos filmes do Nolan, né? Eu sou muito fã do Nolan desde a época do The Dark Knight, voltei pra assistir tudo que ele já tinha feito na vida dele, eu entendo que eu consigo entrar na cabeça do Nolan, entender um pouco a obra dele, da forma como muitos críticos entendem, conhecem e tal, enfim. Existe o Nolan que você espera, e existe o Nolan que é entregue pra você, e inclusive, assim, muitos filmes dele, tem muita gente que não gosta, porque ele tem certas características. Como eu sempre gostei de todos os filmes do Nolan, sem exceção nenhuma, eu fiquei muito surpreso por não ter gostado de Dunkirk. Dunkirk é um filme em que o Nolan criou ali uma série de ideias cinematográficas, conceitos que ele queria inovar, e conseguiu. Ele foi bem sucedido com esses conceitos na criação técnica, né? Então, eu posso citar alguns daqui a pouco, mas o que eu acho que faltou no Nolan, que é um pouco o ponto fraco dele, mas eu acho que sempre ele consegue ter uma conexão, pelo menos comigo, é a questão da emoção. O Nolan, ele é um cineasta que é muito cerebral, no sentido de que ele cria temas que estimulam o cérebro. Então, você sai de a origem conversando sobre tudo aquilo, será que a realidade não é um sonho? Como é que você sabe que você acordou? Porque quando você tá no sonho, você acha que você não sabe que você tá no sonho? Como é que você sabe que agora você não tá em outra realidade e tal? Mais ou menos o que o Matrix faz com a simulação, né? E Inception também, ele te leva a extremos da mente, e que você tenta entender e tal. E assim, até os filmes do Batman, ele, por que o Nolan foi tão revolucionário nos filmes de super-herói? Porque ele trouxe questões sérias, questões existenciais, questões importantes, que não somente um filme de ação, né? E eu acho que isso é uma das grandes características dele. E de usar também, uma coisa que ele faz muito bem, é usar o cinema como uma grande metáfora de temas que ele tá tratando no filme, na vida, como por exemplo, em O Grande Truque, né? Que na minha opinião, é o melhor filme dele, e é um dos filmes mais underrated, assim, eu não vejo muita gente citando esse filme, a gente compara O Grande Truque com O Ilusionista, que é assim, um absurdo completo. O Ilusionista é um filme genérico e qualquer, de mágico, e O Grande Truque, que foi lançado no mesmo ano, é uma obra-prima, simplesmente, do cinema, um clássico instantâneo. Mas, voltando a Dunkirk, né? Dunkirk, ele tem essa característica de ser um filme experimental, na minha opinião, por que ele cria ali uma atmosfera, e ele tenta fazer com que você esteja dentro da guerra. Ele é um filme que é muito diferente, porque os personagens, nenhum personagem tem nome, direito, ele tem duas questões muito interessantes, que é, a primeira é o uso da trilha sonora, que é usada acima do nível normal, geralmente, né? Então, é uma trilha feita pra te deixar muito aflito e em constante tensão, e tem muitos cineastas que fazem isso de forma incrível, com muitas, com outras ferramentas, né? O Hitchcock é um grande exemplo de você ficar tenso e tenso e tenso durante o filme, só que o Hitchcock, ele vai lá e alivia a sua tensão, e aí te faz uma piada, e aí ele troca a tensão, resolve um mistério pra começar o próximo. Nesse caso, esse filme inteiro, eu tava quase tendo um ataque de pânico lá dentro, assim, porque ele vai aumentando sua ansiedade, sua ansiedade, sua ansiedade, e não entrega nada de alívio. Inclusive, pra mim, o fim foi um anticlímax completo. Ele cria também, eu acho que artificialmente, e isso, assim, sei lá, é meio que promoção das Casas Bahia, sabe? Só amanhã, essa geladeira aqui e tal. E você sabe que, no dia seguinte, vai ter outra promoção, né? O Nolan faz isso aqui com as contagens regressivas, assim. Tudo tem uma extrema urgência, mesmo coisas que você já sabe que foram resolvidas, né? Porque como ele tem uma timeline não linear, tem algumas coisas que você sabe que o cara não vai morrer, porque você já viu ele no dia seguinte, na outra timeline, mas ele tenta criar tensão, porque será que ele vai sobreviver? Será que ele vai conseguir sair do avião, que vai afundar no mar e tal? Então, eu acho que ele usa muito, ele usou muito e abusou desses artifícios, meio que minimizando o espectador, no sentido de que, eu não sou trouxa, velho, eu sei que vai dar tudo certo, entendeu? E todo cineasta usa isso de uma forma ou de outra, né? Esses truques pra que você seja estimulado emocionalmente, pra que você ache que aquilo é o mais importante, e você criar essa tensão pra depois aliviar. Então, todo cineasta, como diz o Tarantino, todo cineasta, ele é um maestro, e os instrumentos são públicos, então você tem que tocar o público, e eu acho que o Nolan conseguiu fazer isso aqui. O que eu há, o que eu não concordo, é que a experiência, você como sendo instrumento, eu saí do filme estuprado, digamos assim, eu saí do filme manipulado, eu me senti mal ao longo do filme e no final. Então, assim, eu entendo que como proeza cinematográfica, ele conseguiu, talvez, o objetivo que ele tinha, que era deixar a pessoa cada vez mais tensa, e aí no final ter aquele alívio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um filme de guerra, ele precisa ter alguma conexão emocional. E, eu não sei, a questão é que eu não consegui me conectar com ninguém, com nada, no sentido de que, eu entendia que era um perigo, eu me sentia mal por ele, mas eu acho que o fato de não ter nenhum alívio, e talvez seja essa a mensagem que ele quer passar, que a guerra é um lugar sem alívio, sem respiro, sem alívio cômico, sem nenhum tipo de amanhã a gente vê, não, é o tempo inteiro, tensão atrás de tensão, atrás de tensão, atrás de tensão, até você chegar em casa. E eu, sinceramente, o jeito que o final foi feito também ali, aquela questão do patriotismo, eu achei muito estranho, eu achei muito, sem a cara do Nolan. Talvez seja porque esse filme não tem a participação do irmão dele no roteiro, que ele tem uma parceria aí, via de regra, na maioria dos filmes dele, não é em todos, mas é em uma grande parte dos filmes dele, talvez seja isso, o irmão dele tá lá, o Jonathan Nolan tá fazendo West Wing, e talvez eles não tiveram, não sei se tempo de conversar, se tempo de colaborar, talvez o Nolan quis que esse filme fosse 100% ele, mas eu realmente acho que, pra mim, como crítico, eu consigo enxergar méritos técnicos no filme, agora pra mim, como público, eu saí extremamente insatisfeito do filme, no sentido de que, um filme, mesmo que seja um terror, a maioria das pessoas sai dando risada, sai caramba disso aqui, eu saí assim, velho, o que aconteceu aqui comigo, tipo, o que que esse filme fez comigo, né, e, enfim, eu acho, eu não gosto disso, eu acho que a experiência cinematográfica, ela, ela precisa ter alguma, alguma coisa que te entregue, talvez seja só eu, realmente, que, que você não concorde com isso, que você gosta de assistir filmes, mundo, que tem lá, morte de animais, e morte de pessoas, e tudo mais, e que você sai estarrecido e tal, eu não gosto de filmes que, que trazem uma, uma experiência, completamente, que te destrói como pessoa, né, enfim, essa é a minha visão sobre Dan Kirk, espero que você, tenha a sua visão, não acredito que, muitas pessoas concordam comigo, pelos comentários lá do vlog, muita gente discorda, mas muita gente entende, também, o meu lado, então, eu espero que você, tenha tirado alguma coisa, de interessante, dessa crítica aqui, o meu papel não é dizer, se o filme é bom, ou é ruim, ou se você deve, ou não assistir, o meu papel, é discutir, a temática do filme, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você, quer assistir outras críticas, eu tenho aqui, algumas críticas, e a gente vai fazer, cada vez mais críticas, se você quer aprender mais, sobre cinema, a gente tem, aqui no canal do YouTube, uma playlist inteira, sobre, conceitos cinematográficos, que é muito interessante também, se você gosta, quer saber sobre livros de cinema, tem uma playlist aqui, só com alguns livros de cinema, que eu recomendo, e aí eu falo sobre o livro, e se você gosta, de entender um pouco mais, sobre a mente, dos criadores, dos diretores, dos produtores, dos cineastas, em geral, a gente tem uma playlist também, em que eu, meio que, vou curando, algumas frases, de diretores, e alguns trechos, de entrevistas, e coloco aqui, essa série tem feito, muito sucesso, o pessoal gosta muito, de ouvir os próprios diretores falando, então tem vídeo do Tarantino, do Scorsese, do Coppola, e de uma galera aí, que vai vir também, beleza? Então é isso, se você não assinou o canal ainda, assina, eu não preciso falar esse monte de coisa, se você gostou, fica aqui com a gente, se você não gostou, não volta mais, dá um joinha pra baixo aí, e a gente se vê numa próxima, é isso, aquele abraço, até a próxima, tchau, tchau!